Eu em rosa De manca segura essa banca de escrupulosa Eu em rosa O meu jogo é na retranca Área muito perigosa Eu em rosa De manca segura essa banca de escrupulosa Eu em rosa O meu jogo é na retranca Área muito perigosa Você parece que nem lembra mais De tempos atrás A sua figura era vergonhosa Eu me dividi Querendo reconstituir A quem hoje vira o gosto assim Mas eu nem afalo Você vai cair do cavalo Quando precisar de mim Eu em rosa Vem dança Que a contra dança É mais audaciosa Eu em rosa A pena pra ignorância É uma coisa indecorosa Eu acho até que estou forçando demais As cordas vocais Você não merece um dedo de frosa Eu pra dividir Querendo reconstituir A quem hoje vira o gosto assim Mas eu nem afalo Você vai cair do cavalo Quando precisar de mim Eu em rosa Se banca segura Essa banca de escrupulosa Eu em rosa A pena pra ignorância É uma coisa indecorosa Eu em rosa Se banca segura Essa banca de escrupulosa Eu em rosa A pena pra ignorância É uma coisa indecorosa A pena pra ignorância Obrigado.